O meu amor mora longe, tão longe que pensei Mas a luz do céu também mora longe, mas brilha do mar Assim me amei e quanto mais amei, mais me faz pensar Saudade, meu desespero, é minha consolação Diz ao meu bem que eu não quero sentir mais saudade, não O meu amor mora longe, tão longe que pensei Mas a luz do céu também mora longe, mas brilha do mar Assim o meu bem e quanto mais amei, mais me faz pensar Diz ao meu bem que eu não quero sentir mais saudade, não O meu bem que eu não quero sentir mais saudade, não O meu bem que eu não quero sentir mais saudade, não Obrigada.